Olá, aqui quem fala é Amanda, estudante de Psicologia e estagiária da Prefeitura Municipal de São Carlos, da Secretaria Municipal de Educação. Hoje, venho apresentar para vocês algumas orientações sobre como lidar com as crianças e adolescentes em casa durante o período de quarentena. Todo o material aqui encontrado foi baseado no site childhold.com, que estará disponível no final desse vídeo. Procure construir com as crianças e adolescentes as regras de convivência e família. Estabeleça também uma rotina diária com as crianças e ou os adolescentes, mas lembre-se de ser flexível. Procure também incluir nessa rotina tempos de brincar, ler, ver televisão e usar a internet. É interessante que busquem assistir programas com conteúdo educativo e aproveite para melhorar o diálogo com as crianças ou os adolescentes. Tente resgatar brincadeiras lúdicas e manuais, como por exemplo, desenhos e pinturas. Você também pode sugerir brincadeiras da sua própria infância. Procure incluir exercícios na rotina, não muito cansativos, mas que sejam divertidos. Caso seu filho esteja tendo aula à distância, procure organizar e acompanhar a rotina indicada pela escola. Separe um tempo específico do dia para cada criança ou adolescente da família. Procure aprender sobre o que o adolescente e a criança gostam na internet, como redes sociais, jogos eletrônicos e novos dispositivos de mídia. Elogie e oriente seus filhos de forma positiva. Prevenize-o após realizar uma tarefa. Mostre que está orgulhoso. Enfim, se faça presente em suas conquistas. Espero que essas orientações tenham ajudado. Caso precise de algum apoio psicológico, procure a Idade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, ou DISC-188, Centro de Valorização à Vida.